Oi, pessoal! Tudo bem com vocês aí? Sejam todos bem-vindos ao meu primeiro vídeo! Para quem não me conhece, meu nome é Spike e eu vou ser a estrela desse vídeo! Então, muito prazer! Eu estarei com vocês, tá? Hoje eu vou estar fazendo o meu primeiro vídeo aqui no YouTube! Então, sejam todos bem-vindos! E eu vou falar a minha história para vocês! Então, deixe o seu like aqui no vídeo, pois assim me ajuda muito! E se inscreva no canal, que eu estou aqui no canal do Wadden, viu? E estaremos fazendo vídeos juntos aqui! E eu vou estar aqui com vários vídeos aqui para vocês! E ative o sininho também, viu? Para você saber quando terá vídeos novos meus, tá bom? Então, vamos lá! Eu estou aqui para contar a minha história! Então, vamos lá! Eu nasci em um lugar muito mais, muito distante! E tive uma vida muito difícil! Infelizmente... Ai, que desculpa! Ai, que desculpa! Ai, eu vim tentar uma vida melhor na cidade! Mas... Não foi muito fácil, não! Ai, eu fiquei... Muito triste! E tive que me esconder em algum lugar! Mas... O que aconteceu? Aí, o Wadden veio, me encontrou... E aí... Ele me viu que eu estava triste, sozinho... Né? E... Ai... Ele fez uma proposta... E me perguntou... Olha... Você quer gravar um vídeo comigo? Isso que o Wadden me perguntou... Aí, eu pensei... Mas... Gravar um vídeo? Será que eu vou dar conta? Aí... Ele me perguntou... Ah, vai sim! Você vai gravar vídeos comigo no meu canal! E você também vai ter vídeos novos só seus no meu canal! Então... Então... Pensei mais um pouquinho... Mais... 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 Aí... Eu me disse... Sim! Eu toco! Eu toco! Sim! Então... Aí, o Wadden me adotou... E... Nos tomamos amigos... E eu... Vim morar... Na casa dele! E... A casa dele... É muito linda, né? Ele... Ele mora numa chácara, tá? E... O lugar é muito lindo, viu? Então... Ele... Ele... Me mostrou... Os lugares... A chácara dele... Onde que ele mora... O seu escritório... A sala... Cozinha... Que ela tem muita comida boa, viu? Mas não conta pra ninguém, viu? Não conta pra ninguém, tá? Então... Eu... Peguei a câmera... Ele... Tinha... Emprestado a câmera dele... Pra eu gravar... Os meus vídeos... E... Aí... Eu... Tô gravando... O meu... Primeiro vídeo! Uhuuu! É isso aí, pessoal! Esse foi o meu... Primeiro vídeo! Espero que... Vocês... Tenham... Gostado! Então... Se você gostou... Clique em gostei! E... Se inscreva no canal, tá? Pra ver vídeos... Como... Esse aqui! Lembrando que esse é o meu... Primeiro vídeo! Em breve... Terei... Vídeos... Novos... Para... Vocês! Então... Ative o sino também... Que... Quando chegar... Esses vídeos novos... Você vai ficar sabendo... Primeiro... Aqui... No... Canal! Um abraço, turma! Tchau, tchau! Uhuuu! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!